Mariazinha A gente conhecia Todos sabiam da bombinha que ela tinha Quando passava todos olhavam para ela E os cucos na janela cantavam esta modinha Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três Mariazinha era uma moça lá da altaia A sua ideia era viver na cidade Ela sonhava em cada dia que passava Ela esperava o dia da liberdade Lá no lugar toda a gente a conhecia Todos sabiam da bombinha que ela tinha Quando passava todos olhavam para ela E os cucos na janela cantavam esta modinha Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três Olha a bombinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez E manhã dorme, a tarde descansa Ela canta e dança só depois das três E plana, espera '' Aiblei,, naquela feitão, a tarde descansa E eu alla ver요 E melhor que ela um dia fez Obrigado.